Tudo simples, no mar, barras abertas. Em Lisboa, 13 graus, umidade relativa a 68% e a pressão em 1028 milibar. E agora no ar, na RTPU, uma emissão de Mário Zamojal, Carlos Pinto Coelho e José Nuno Martins. Boa noite. Esta semana, 40 clubes de antebol foram suspensos em Portugal por dívidas à sua federação. Enfim, esta semana o nosso Mário Zamojal fez contas ao seu cansaço e usou o direito ao seu descanso. E assim chegámos a este fim de semana. Mário Zamojal, Carlos Pinto Coelho e José Nuno Martins. FIM DE SEMANA UM PROGRAMA DE INFORMAÇÃO Estamos a poucas horas do fim de 1983. Um Sr. Ano que o fim de semana conseguiu trazer ao estúdio ao fim de 52 semanas de tentativas. Boa noite, Sr. 1983. Boa noite, Sr. Pinto Coelho. Isto está muito mal. Já estou por poucos. Bom, mas de qualquer maneira, o Sr. 1983 acha que ainda vai ter tempo para responder algumas perguntas? Ainda tenho algum tempo, pouco, mas estou muito cansado. Farto disto, não. Fartíssimo. Mas olha que há quem eu acuse de ter sido um péssimo ano, Sr. 1983. Gente mal intencionada aqui, amém. Olha, até em matéria de guerras fui até muito pacífico, ouviu? Aquilo do Líbano já se arrasta alguma coisa há tempo. A culpa não é minha. O que se passa na América Latina também não tem nada a ver com isso. A situação do Afeganistão, a invasão por soviéticos. E aquilo da Polónia também. Sou alheio. E a invasão de Granada foi mera coincidência. E as guerras não me lembro de mais nada. Bom, mas a verdade é que aconteceram mesmo guerras? Já bem, já bem, acontece. As guerras têm que se acabar, não é? Não se pode deixar uma guerra em meio. As guerras têm que atir ao fim para depois começar outra como deve ser. Bom, e então cá pelo país como é que correram as coisas? Isso não correu muito bem, não. Não correu bem. E aí, mais ou menos aí por meados de maio, comecei a ser abril, se foi maio, começaram a dizer que havia secas, que não havia chuva, que as barragens estavam vazias. E coisas assim. Bem, eu no verão comecei a mandar uns berrifos, claro. Uns berrifos. E começou todo o pai a dizer que o verão era uma porcaria, que o tempo estava sempre a fazer caretas. Mas eu fui insistindo e insistindo, às vezes distraí-me. Ó, é uma tragédia aquilo. Vieram as ceias, ó. Correu tudo mal. Tudo mal, tudo mal. Bom, na economia também não se pode dizer que se tenha portado lá muito bem, senhor, 1973. Não, não, que o pai é do governo. Havia um buraco no orçamento, e eles taparam o buraco abrindo um buraco no orçamento de cada um. Compreende? Eu é que paguei as favas. Que o pai usou esse pai aí na rua a dizer, mas parta-o, velho, que nunca mais vai embora, vos tapou-a. Quer dizer, o governo ficou bem visto e eu fiquei lixado. Compreende? Bom, também não é bem assim. E vamos lá ver o senhor. O senhor também não cumpriu as cem medidas. Não, cumpri o que pude. Não tive mais tempo. E vá lá, vá lá, vá lá. Que tiveram muita sorte, que eu à última da hora ainda consegui pôr a bica a 17 e 500. Tiveram muita sorte. É verdade, foi por uma unha negra. Oi, bom, desculpe, eu tenho que vir embora. Tenho que ter com o meu bisneto. Perdão, com o seu bisneto? Não, com o meu bissexto. Mas só tem 30 segundos. Está bem? Nem tem respeito para o tempo já. Criançolas. Pronto. Então, olha. Vou pedir ao ano novo para ser amável. E para ter cuidado com os homens. E boa noite. O ano bom. Façam o favor de ser felizes. Tia, alimentem-se bem. Obrigado, 1983. Obrigado, Raul Solnado. E agora, o ano que vem, é disso que se trata, nesta edição especial, fim de ano, durante a qual vamos ter a reportagem, o documentário e uma dezena de convidados neste estúdio, em ritmo de previsões e documentários. É um mundo de coisas para saber, rápido, rápido, que hoje há muito para dizer. Mudança que se prevejam para 84? Penso que há condições para isso. Repare, o primeiro problema e o mais urgente é o problema da balança de pagamentos. Esse problema, tal como eu vejo, estava já a ser resolvido em finais de 82. E felizmente que os números do primeiro semestre deste ano, de 83, já mostram que os objetivos fixados para o ano estão praticamente garantidos. Penso que ninguém se engana pensando que, passada esta crise, se não resolvemos problemas de fundo e criamos em condições para uma mudança substancial da maneira como temos estado organizados, que voltamos ao mesmo. Isso já, felizmente, neste momento, já toda a gente percebeu. Mas 84 ainda vai ser um ano de austeridade. Eu penso que, em certo sentido, terá que ser um ano de austeridade. Mas também deveria ser já, e é pena que não tenha sido já o final de 83, um ano em que o quadro da nossa mudança ficasse claro. Porque, repare, os portugueses, quando imigram têm circunstâncias mais difíceis do que têm em Portugal. Vão para um país de língua estrangeira, vão para o desconhecido. Ora, porquê é que nós não vamos criar em Portugal as condições que permitam que quem quiser trabalhar e quem quiser investir consiga em Portugal os resultados que conseguem no estrangeiro? E como uma pessoa muito responsável, como uma pessoa do governo anterior, como é que se sente em relação ao legado do seu governo perante a situação atual económica que nós vivemos? Bom, eu já disse o essencial. Eu suponho que o único problema que preocupa os portugueses, vindo de fora, é o problema da balança de pagamentos. E essa, felizmente, felizmente, deu-lhe do meu ponto de vista, que os números já mostraram que estavam em correção. A experiência dos últimos governos, e não só dos Alianças Democráticas, mostrou também que se não há uma determinação política firme para alterar as regras de jogo e para fazer uma radical mudança de estruturas, não vamos resolver os problemas económicos nacionais. E já houve mais de uma dezena de governos, entretanto. É isso que eu penso que temos que chamar a atenção, todos nós, e conseguir conduzi-las. Devemos-las nós próprios, se queremos assumir o futuro nas mãos, mas devemos em especial a quem vive pior, porque todos sofrem épocas de crise, mas sofre mais quem vive pior. É sempre assim. E, por outro lado, às gerações mais novas, que têm dificuldade em acabar os cursos, porque não há lugar para todas as universidades, e quando acabam, não encontram emprego, não encontram casa. E isto é, evidentemente, uma situação que se viesse a manter-se, levaria a mudanças radicais de natureza política. Vamos primeiro conseguir as mudanças radicais no domínio económico, que é isso que temos conseguido. E vamos direitos ao assunto, mais logo, quer se queira, quer não queira, os sinos vão tocar, as sereias dos barcos vão soar à mistura com foguetes, e pronto, entrou o ano novo. Nessa altura, uns tantos milhares de portugueses vão pegar num copo, numa taça, e vão cumprir a velha tradição do brinde à saúde. E isto faz-se com vinho, champanhez, ou porto, mas vinho, como quer a tradição. Destes vagos germinará o líquido mais apreciado dos portugueses, o vinho. As mãos, os braços e a força destes homens e mulheres criaram, trataram e cortaram, com toda a afeição, os frutos que, transformados, proporcionarão as alegrias, muitas e algumas tristezas. O vinho, bebida secular e sagrada, brota destas gentes e destas terras. A vindima é um ato de criação, no trabalho árduo, celebrado com rituais. Estes objetos, um velho esmagador e um barril, simbolizam a transformação milagrosa. Os nossos antepassados souberam eternizar em imagens de rara beleza as fases daquela transformação. Esta adega é um templo. Aqui repousam, em enormes tunéis, vinhos de alta qualidade. Percorrê-la no silêncio dos tempos é um ato de respeito e adoração. O vinho merece museus e aqui tem um pequeno e muito específico. Um muscatel poderá ter mais de 100 anos, esconde-se nestes barris ou repousa por entre teias de aranha em garrafas de velho porte. Velho ou novo, o vinho tem honra de catedral. Esta é uma das modernas caves que foi concebida para que não se profanem os antigos templos. Até esta bateria de garrafas não foi deixada ao deus de Ará, protegido da luz e do tempo por arcadas vetustas. Baco, o deus do vinho, vela por toda esta riqueza. Abra-se a porta do altar. Medite-se no prazer que Baco nos proporciona faça-se luz sobre os que não sabem gozar as delícias e profanam, por excesso de consumo, o precioso sumo da uva. Não deixe que a vela se apague. Para bem, adivinho que se fala também neste livro Portugal, país vinícola de Francisco Gonçalves, que está aqui. Boa noite, Francisco Gonçalves. Boa noite. Este livro seu, o que é afinal? É um livro que pretende retratar... Além de ser um livro bonito. O que pretende retratar tudo aquilo que produzimos em Portugal, não só em matéria de vinho, como na parte da viticultura. E, além de mais, os temas que, à parte do vinho, se tratam, são temas para ajudarem as pessoas a compreenderem a forma como as regiões vinícolas portuguesas são tratadas. Diz aqui que um grande vinho não é obra de um homem, é o resultado de uma constante e aperfeiçoada tradição. Este seu livro é um manual? Eu não diria que seja um manual. É, no entanto, um livro que quem quiser saber alguma coisa sobre aquilo que se produz em Portugal terá que consultar. Não é um livro para ler, não é um livro, digamos, onde se faça uma leitura completa e depois se abandone. Não, é um livro que eu fiz com um cuidado extremo para que as pessoas... Vou há vários anos. Sr. Francisco Gonçalves, o que é que está a fazer? Neste momento, estou a tentar, vou tentar abrir uma garrafa com um ferro quente cortando o gargal da garrafa. Isto é um processo que é importado ou é nacional? Não, isto é um processo que os portugueses tiveram necessidade de inventar, pode-se assim dizer, e muito em especial na região do Douro, onde, como sabe, os vinhos do Porto têm que envelhecer nas garrafas durante longos anos. Exato. E daí a razão, porque eles, quando tinham necessidade de abrir a garrafa, já não o podiam fazer com o saco de agulhas normal. Aham. Porque é normal que a agulha, após tantos anos, se desfaça. O senhor está agora com uma tenagem muito quente para aquecer o vidro da garrafa. O vidro para tentar, em seguida, cortar o próprio gargalo de vidro. E vai saltar o gargalo com a rolha lá dentro. Bem, não vai saltar. Eu vou ver se ele não salta. Já previamente tive que cortar o chumbo que normalmente envolve as garrafas. É evidente que numa garrafa desta já não havia necessidade de se fazer isto. Mas isto fazia-se, efetivamente, para garrafas muito antigas. O senhor Francisco Gonçalves, que está agora a fazer este bocadinho de arte.